Momento Saúde Mais de 200 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas em todo o Brasil. Vamos ver os números aqui no telão? Até agora foram distribuídas 253 milhões 779 mil doses de vacina. As doses aplicadas somam aí 201 milhões e 3 mil vacinas aplicadas. O número de pessoas que tomaram a primeira dose ultrapassam 134 milhões. E o número de brasileiros que tomaram aí a segunda dose da vacina ou a dose única ultrapassa 66 milhões 714 mil.